Bom, a gente abre a edição de hoje falando sobre a movimentação deste último final de semana das férias escolares que com certeza vai trazer uma movimentação intensa de entrada e saída aqui na capital paraense mas quem traz todos os detalhes para a gente agora é a repórter Rayana Serrão que está lá de São Brás e traz todos os detalhes para a gente desta sexta-feira, não é isso Rayana? Boa tarde para você! Oi Felipe, boa tarde para você, uma ótima tarde a todos que acompanham ao Jornal Cultura olha, a movimentação para quem são traz é considerada intensa já que este é o último fim de semana do mês de julho das férias escolares muita gente vai passar o fim de semana lá na ilha de Mosquei por aqui ainda pouco o ônibus saiu com cerca de 30, 40 pessoas isso porque a prefeitura de Belém intensificou a prota justamente para atender a população nesse momento outra fila se troca para levar esse outro quantitativo de pessoas para a ilha de Mosquei além de hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, também o público deve ser considerado grande e todo domingo pela manhã ainda pouco a gente contou um pouco mas são os horários que esses ônibus saem daqui é a partir das 4h30 da manhã hoje, sexta-feira, foi a partir das 4h30 da manhã amanhã, sábado e no domingo vai ter ônibus para levar toda a população o que que aconteceu esse último fim de semana lá na ilha de Mosquei eu volto com você Obrigado, Rayana, pelas suas informações é isso mesmo, todo mundo aí pegando aí a estrada muito cuidado para você que vai pegar a estrada seja por ônibus, seja pelas vias fluviais seja pelo seu carro revisão sempre em dia e muito cuidado nas estradas daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre essa movimentação lá em São Brax parágicos ele tem apoio